Equivale ao consumo mensal de água da cidade inteira. Não vacile, reutilize, reaproveite, economize. Aquele um minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. E amor, acho que não vamos terminar de pendurar os quadros do Natal. Ah, nós vamos sim. Eu vi que nesta semana a Havan está com uma promoção maravilhosa. Então vamos logo pra lá. Já aproveita e compra uma lâmpada nova pra cozinha. Roberto, você quebrou mais uma. Nesta semana na Havan, parafusadeira 12 volts mondial só 10 vezes de R$ 14,99. Lâmpada LED Tachibra só R$ 6,99. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Nesta semana inaugura a loja Havan de número 120 em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Educadora. O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia. Atende animais de Limeira e região. Oferece conforto e qualidade de vida pro seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido, profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas, Dr. Trajano, 1317 no centro, 3441-2827. Atenção! Operação Descontos Casas Bahia. É só neste fim de semana. Preços ainda mais baixos. Vendedores prontos para negociar. Aproveite! Tem smartphone J4 32GB saindo por apenas R$ 799. É isso mesmo, é seu smartphone Galaxy novinho por apenas R$ 799. Programe-se, porque é imperdível. Operação Descontos Casas Bahia. É urgente, é só neste fim de semana, na loja, no site e no app. Educadora! Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal nº 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano. Além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora. 0800-177-227. A Câmara de Limeira trabalha dia a dia criando leis que melhoram a sua vida. Conhecer as leis de nossa cidade é um exercício de cidadania e pode trazer muitos benefícios. Você sabia, por exemplo, que os postos de Limeira devem informar o percentual do preço do etanol em relação ao da gasolina? Assim você fica sabendo com qual combustível vale a pena abastecer. Saiba mais sobre as leis da nossa cidade no site limeira.sp.leg.br Informação é saber, e saber é de lei. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí, eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em um minuto. Nesta sexta-feira, dia 7 de dezembro, o posto de atendimento ao trabalhador de Limeira tem vagas para Mecânico para a linha média e pesada, com experiência e ensino fundamental completo. Motorista carreteiro, com experiência e ensino fundamental completo. Habilitação nas categorias A e E e disponibilidade para viagens. Auxiliar de logística, com experiência e ensino fundamental completo. Habilitação na categoria B, veículo próprio, Excel avançado e curso superior em logística. Auxiliar de padeiro, com experiência e ensino fundamental completo. Balconista, com experiência e ensino fundamental completo. Estampador de tecidos, com experiência, ensino fundamental completo. E habilitação nas categorias A e B. E operador de roçadeira, com experiência e ensino fundamental completo. Também há uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência, para atendentes de lanchonete, sem experiência e com ensino médio completo. Os interessados pelas vagas devem comparecer ao PAT, localizado na Rua Tiradentes, no centro, no edifício PAT Office, anexo ao Shopping PAT Limeira, com carteira de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. Até as 4 horas da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia Muito mais que rádio Educadora Começa agora o Colóquio. O programa mais polêmico, mais comentado e mais ouvido de Limeira. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação, Ivan Schutze e Caio Bortolã. Oferecimento Casa das Torneiras Soluções para o seu lar Rua Santa Josefa, 336 Açougue do Marquinho Avenida Antônio da Andréa, 700 Nossa Senhora das Dores Elétrica Maio Avenida Cônigo Manuel Alves, 601 3441 3441 4453 Jardim São Paulo E Magazine Luiza Vem ser feliz Praça Doutor Luciano Esteves 245 Centro São 11 horas e mais 53 minutinhos. 11 horas e 53 Está entrando no ar aqui pela Educadora Na manhã desta sexta-feira 7 de dezembro de 2018 O Colóquio O Colóquio O Colóquio Que deveria ser um programa de bate-papo Um programa de conversas Entre mim e Caio Bortolã Bom dia Caio Bortolã Como vai você? Tudo bem? Bom dia minha gente Bom dia Canhoteiro Esquerdinha Deveria ser Mas não é um programa Meu amigo Que é virado Não é virado no giralha Meu amigo que é virado Para o lado esquerdo Também não é o lado escuro da força É o lado esquerdo da força Um dos últimos moicanos comunistas Desse planeta e desse país Ivan Schutzer Você cortou o cabelo? Deveria ser um programa amistoso Um Colóquio Um bate-papo Mas não De amistoso aqui não tem nada Aqui é valendo 3 pontos Tem tudo Está valendo 3 pontos aqui Nós estamos Eu cortei o cabelo Mais do que cortar o cabelo Ideologicamente em lados opostos Não quer dizer que sejamos inimigos Jamais seremos Mais do que cortar o cabelo Eu fui desenhar a minha barba Ah, eu estou percebendo É Dei uma desenhada na barba Ficou assim Ficou ajeitadinho, né? Fica melhor, né? Fica ajeitadinho Sempre que a gente corta o cabelo Apara a barba Fica melhor Dá um aspecto Eu aprendi há muitos anos Com a tia na época Hoje dona Cássia Upsfelder Minha primeira professora No primeiro ano do SESI 149 O significado da palavra Aceado 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 O homem Eu gosto de duas palavras Tem de procurar ser Aceado Aceado e acepsia Acepsia São duas palavrinhas Muito interessantes Muito boas De você cultivar Você se lavou, sim Eu fiz toda a minha acepsia É Aí o Eu tomei banho Fala logo de uma vez Claro Tomei banho Fiz a minha acepsia Pois é Aí o cara falou Se eu queria Eu falei Faz favor A sobrancelha também, né? Aí ele falou Se você quer desenhar a sobrancelha Eu falei Não, aí não, amigo Aí não Porque desenhar a sobrancelha Eu tenho uns amigos aí Que não vão compreender bem Esse negócio, viu? Nessa idade É bom não arriscar Tem uns amigos meus Que se vê de sobrancelha desenhada Vai ser um fim de semana maravilhoso Deixa quieto Ivan, você sabe que eu tenho dificuldade pra dormir, né? Já contei isso pra você, não? Contei Contei isso pra nossa audiência Também tenho sono Você sabe que eu rolo pra um lado Rolo pro outro Rolo pra um lado Rolo pro outro Fico ali Fritando na cama, né? Até pegar no sono Rolo pra um lado Rolo pra um outro Quantas roladas você precisa pra dormir, Ivan? Não, eu não Eu não rolo Não preciso de rolada nenhuma Eu durmo sem rolada mesmo Ah, é? É Pode deixar que eu durmo sem rolada Você não rola pra um lado Não rola pro outro Não 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 De jeito nenhum Eu só fico com uma certa insônia É Mas sem rolada É que é difícil desligar, não é, Ivan? Nós que trabalhamos com a cabeça mais do que com os braços É À noite Até a gente desligar, não é? Ontem, por exemplo, rapaz Esquecer dos problemas pra poder dormir E depois lembrar deles de novo Eu durmo antes das 10 horas da noite Porque eu acordo muito cedo, né? Então não dá pra ficar até mais tarde Então antes das 10 horas da noite eu já tô dormindo Ontem era 10 e meia Eu tava lá virando o botãozinho de televisão, rapaz Tava assistindo Eu fiquei assistindo o jogo de sub-20, você acredita? Eu acredito É, você, talvez o Edmundo Silva faça isso também Pelo amor de Deus Tava assistindo o jogo de sub-20 Copa Rio Grande do Sul, sub-20, você acredita? Copa Rio Grande do Sul? Copa Rio Grande do Sul, sub-20 O Palmeiras tava perdendo pra um tal de Tolima ou Toluca? Ou era Tolima ou era Toluca Que o Palmeiras tava perdendo Toluca é um time de fora do Brasil E Toluca também Acho que era o Toluca Toluca, se não me engano, é México Tolima é aquele time que eliminou o Corinthians Tolima é aquele que eliminou o Corinthians O Toluca é do México, você tem razão Da fase de grupos da Libertadores Ivan Oi Sexta-feira, fim de semana, um dia agradável Céu azul, sol, temperatura Tá quente, não é, Ivan? Tô achando que... Tá quente, tá um calorão Ontem fez mais de 33 graus aqui no meio Do verão nós estamos vivendo dias quentes, não é, Ivan? Quem ouve e vê esse programa concorre a um kit churrasco do açougue do Marquinha A previsão do tempo é de um final de semana igualmente agradável Você, pra concorrer a esse kit churrasco, tem de curtir, comentar e compartilhar a partir deste momento A transmissão ao vivo do Colóquio Nós estamos em todas as plataformas No portal educadora.am No aplicativo da Educadora No Facebook da Educadora Também estamos no canal da Educadora no YouTube Inscreva-se no canal Vídeos exclusivos, além de toda a programação da Educadora Você encontra no canal da Educadora no YouTube Estamos, claro, no AM 1020 da Educadora Este programa é um oferecimento do açougue do Marquinha Daqui a pouco o Caio vai sortear aqui um kit churrasco do açougue do Marquinha O açougue do Marquinha que tem carnes frescas diariamente, todos os dias, né? Da Elétrica Maio, que tem tudo em material elétrico, residencial e industrial pra você Da Pastorello, clínica odontológica também Também da Casa das Torneiras Casa das Torneiras que tem soluções para o seu lar E do Magazine Luiza do Centro de Vimeira Que tem sempre uma promoção imperdível pra você O 1150... Toluca Tá dizendo aqui... Outra pessoa que estava assistindo o jogo Tava mandando aqui... Olha aqui, tem uma pessoa aqui que mandou uma mensagem pra gente no WhatsApp da Educadora Eram duas as pessoas que estavam assistindo esse jogo É o Pedro Pedro e você assistindo Palmeiras e Toluca Até a hora que eu vi, estava 2x2 Então, tá vendo? Parece que no intervalo foi 2x0 pro Toluca Teve menos paciência que você, né? É, ué? É Teve até mais, né? Teve até mais Pergunta para o Caio se ele sabe quem é essa pessoa Quem é essa pessoa, Caio? Você pode virar a tela aqui pra mim, por favor? Aliás, quem são essas pessoas, né? Porque aqui nós temos um casal Tem um homem... A quem você está se referindo, meu caro Vendramin? Mulher... É... Não sei Nem quem é o homem... 1.020 kHz e primeiras 72 anos Aliás, o Vendramin me mandou esse link Essa foto, eu acho que é uma foto Que as agências de publicidade chamam de Banco de Imagens, Vendramin Me parece um casal, inclusive, de americanos e não de brasileiros É, é o que está aparecendo Então eu não faço a menor ideia de quem eram essas pessoas Porque a foto é muito antiga Talvez ambos já tenham falecido Deixa eu divulgar aqui o Chá da Tarde Que eu não tive a oportunidade de divulgar no A Voz do Povo Está me pedindo aqui a Nair Gentil Faco Que é da Associação dos Aposentados Para divulgar que hoje Hoje, às duas da tarde Lá no Salão Social da Associação dos Aposentados Que fica em frente à Unicamp, na Cônigo Manuel Alves Vai ter um Chá da Tarde, viu gente? R$ 20,00 o conjunto de cartelinha do Chá da Tarde Hoje, a partir das duas horas da tarde Lá no Salão da Associação dos Aposentados Deu um pulinho lá, viu? A partir das duas da tarde Ivan, nós continuamos a semana de imagens fortes Ontem, uma mulher foi presa pela Polícia Militar No centro de Limeira Devidamente presa, aliás Devidamente presa Fez por merecer Nós temos a matéria Antes de mostrar essa imagem Quero mostrar a matéria que conta o que aconteceu Da repórter Ana Paula Rosa Vamos à matéria Uma mulher foi presa na tarde desta quinta-feira Após furtar dez carteiras Contendo no total R$ 13.669,95 Além de R$ 12,00 em espécie Somente nesta tarde, ela teria furtado Cidadãos que estavam em lojas próximas A Praça Toledo Barros Estávamos na proximidade da área central de Limeira Quando foi um solicitador popular Estava acompanhando uma pessoa Que havia subtraído a bolsa E também a carteira de uma senhora De em torno de 70 anos aqui Foi localizado outras carteiras Foi localizado um grande volume De dinheiro no interior da carteira Que ela não sabe explicar a procedência Uma das vítimas estava na delegacia Seccional de Limeira Localizada na rua Pernambuco Prestando depoimento e conta a história Bom, eu estava subindo no ônibus Pegando o ônibus ali no museu O ônibus da linha 103 Quando eu estava subindo com bastante gente Eu senti que eu fui empurrada para frente Mas não liguei Porque achei que era normal isso É normal a gente estar subindo no ônibus E alguém empurrar Mas daí puxaram a minha bolsa Eu senti um puxão na bolsa Quando eu olhei na bolsa Eu vi que a bolsa estava aberta Eu olhei para trás Eu só vi a bolsa saindo Andando bem rápido Eu tinha recebido o pagamento hoje Tinha pagado umas contas Tinha sobrado um pouco do dinheiro do pagamento E mais um cartão de crédito E todos os meus documentos A suspeita foi contida por populares Antes da chegada da PM E saiu de camburão da delegacia seccional Aí daqui a pouco a senhora falou Ai, minha carteira foi roubada Minha carteira foi roubada Daí tinha um mocinho sentado Eu falei assim Ai, foi uma gorda De calça marrom e brusa bege Ai, eu deixei todas as coisas Porque a minha mãe foi correndo atrás dela Ai, eu consegui catar ela Tinha mais um moço também Vamos lá, vamos lá Eu vou te ajudar Ai, eu consegui pegar ela Daí eu peguei e dei um chute nela Ela caiu Daí eu chamei a segurança da loja De todo mundo Ai, eles deram a gravata nela Daí eu fui e chamei o policial Ai, a viatura veio Ai, consegui pegar ela E ela tinha roubado um monte de gente Um monte de carteira A minha, graças a Deus Ficou só o SUS Porque eu consegui recuperar a minha Mas eu tenho dó das pessoas Que ela já tinha roubado, né É, Ivan A malandra roubou Várias carteiras Várias carteiras Que tinham somadas todas Só as que ela conseguiu roubar ontem 13 mil reais Uma ladra só Uma ladra só Numa tarde Uma ladra só Numa tarde E você viu a descrição Que ela deu sobre A senhora deu Sobre a abordagem Quando ela subiu no ônibus Ela sentiu que Alguém a puxava Puxava a bolsa Hoje Ela dá um empurrão Imediatamente enfia a mão na bolsa Tira a carteira de dentro E sai correndo Hoje pela manhã No Educadora de Manhã A gente colocou no ar Essa matéria da Ana Paula Pro nosso ouvinte Do Educadora de Manhã Aliás, tinha também um vídeo Feito por um cidadão Que a gente colocou no ar também No momento em que esta mulher É esse vídeo Nós queremos mostrar Olha lá Um cidadão Um cidadão Tava dando uma gravata nela Até que a polícia chegou E ele entregou então A mulher para os policiais Mas deixa o áudio Mas deixa o áudio por favor Para a gente poder comentar Na sequência Mas hoje de manhã Me chamou a atenção Exatamente esta fala Desta senhora Quando ela disse Eu ia subir no ônibus Eu tomei um tranco por trás Um empurrão por trás Mas é normal No ônibus É normal no ônibus Você tomar um empurrão Levar um empurrão Eu falei Caramba Olha a qualidade do transporte Coletivo de Limeira É normal tomar tranco Tomar um empurrão Quer dizer Você não sabe Se você está levando Um empurrão Normal Ou se você está Levando um empurrão De uma ladra Que está dando Uma trombada em você Essa moça Que aparece na imagem Me parece que De saia jeans E de blusa vinho Ela deu entrevista Para Ana Paula Rosa Uma moça muito bonita Inclusive Foi a moça Que ajudou Na captura Dessa ladra Ontem No centro de Limeira Mas aí Populares Ivan Esse senhor aí De bermuda verde De camisa verde Deu uma gravata nela Mas volta Para o começo Gustavo Porque É importante Que a gente Ouça A revolta Da população Que as pessoas Falam Para essa ladra Que foi pega Ontem à tarde No centro de Limeira Segura ela Segura ela Segura ela A revolta Ap ouça A policiais Deu uma A mulher Ela roubou A policiais Sem vergonha. Roubou dessa senhora loira. Pegou a carteira da senhora. Deixa a imagem de fundo. Nós temos ouvido nos últimos tempos muito a expressão justiçamento. Tem quem diga que há que se fazer justiça sempre e justiçamento nunca. O que eu quero dizer é o seguinte. No episódio da senhora lá em Valença, no Rio de Janeiro, eu não sei se o Gustavo consegue encontrar as imagens da senhora que foi feita refém numa joalheria lá no Rio de Janeiro. Depois houve a ação da polícia matando o criminoso as pessoas formavam uma espécie de torcida, como se fosse uma torcida de um campo de futebol, de um estádio de futebol, pedindo ao policial para que o policial agisse. E comemoraram quando o policial matou, comemoraram quando o policial matou aquele bandido em Valença, no Rio de Janeiro. Ontem aconteceu coisa, não coisa igual, mas coisa semelhante aqui em Nimeira. Coisa semelhante. A população cercando. Essa jovem, é uma jovem, um pouco mais gorda, a gente pode chamar assim, ou é gordofobia? Eu chamei ela de robusta. Robusta. A mulher tem um braço, rapaz, que é mais grosso que as minhas pernas. Mas é... Essa mulher com um cabo de guatambu na mão para capinar uma rua de café, Caio Bortolã, ia fazer sucesso, viu? Mas é uma mulher um pouco, enfim, um pouco mais gorda, é só a característica física da mulher. E uma mulher jovem, Iva. Jovem? E uma mulher jovem. Jovem. Ela deve ter... Jovem. Deve ser, no máximo, aí 30 anos. As imagens mostram claramente uma jovem. Uma jovem que foi pega. Uma jovem que foi pega, ela foi... Ela foi... Eu não sei se a expressão correta é... É capturada ou... Ela foi detida. Ela foi detida por populares e depois a polícia veio e fez a parte dela. Mas, deixa o áudio. Porque no áudio as pessoas dizem o seguinte, vai trabalhar, vagabunda. Vai trabalhar, Ah, eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. E ela diz, como de costume, né? Eu não fiz nada. Eu não levei nada. Eu não peguei carteira de ninguém. E as pessoas dizendo, vai trabalhar, vagabunda. Porque é o sentimento das pessoas, Iva. Porque ninguém mais tem paciência pra esse tipo de coisa. Não é porque tá demais, né? Tá demais, tá demais. Tá demais, tá demais. Mas agora, tava falando hoje de manhã, eu repito, aproveito a oportunidade. Agora, gente, o vagabundo tá buscando o décimo terceiro dele. Por quê? Porque ele sabe que você, trabalhador da iniciativa privada, tá recebendo o seu décimo terceiro. Você, aposentado, pensionista do INSS, tá recebendo o seu décimo terceiro. O servidor público tá recebendo o décimo terceiro. E o vagabundo, ele quer o seu décimo terceiro. Essa mulher, só ontem à tarde, essa mulher levantou treze mil reais. Pra mais, né? Tinha mais de treze mil. Treze mil reais. Mais de treze mil reais. Só nas ações criminosas da tarde. Uma ladra só. Você acha que tem uma só ladra agindo? Que tinha uma ladra só agindo ontem? Relatos assim são comuns, esse tipo de coisa? É difícil pegar, né? É difícil pegar, como se pegou essa daí. É difícil pegar, porque esse povo é esperto, rapaz. Nós já tivemos relatos, senhoras, principalmente as senhoras que carregam bolsas, vão fazer compras, nessa época do ano, ou em qualquer outra época do ano, em lojas do centro da cidade. Há muitas lojas, há muitos magazines, aqueles que têm bancas, Ivan, com roupas. E a senhora tá passeando pela loja, nos corredores da loja, desatenta, pega uma coisa aqui, pega uma coisa ali, para pra olhar uma peça de roupa, para pra olhar alguma coisa que queira levar pra casa. E o que é que acontece nesse meio de tempo? A punguista, a malandra, a ladra, encosta, e no linguajar policial, subtrai. A carteira que tá ali na bolsa, a pessoa, às vezes é falta de atenção da pessoa, ela esquece de fechar a bolsa, a bolsa fica aberta, a carteira fica amostra, então ela não presta atenção e acaba perdendo o celular, objetos menores, né? Acaba perdendo a carteira, porque esse pessoal tem uma técnica de impressionar. Nossa, tem aqui um amigo ouvinte, o Sandro, Sandro Marques, tá dizendo que a mãe dele foi furtada, teve a carteira com 800 reais, e todos os documentos dela furtados no mês passado, ele tá dizendo aqui. No mês passado. Então, em uma quantidade grande de dinheiro, né? 800 reais. Pois é. E onde foi isso? Ah, aqui em Limeira, com certeza, né? Não, mas numa loja, no centro da cidade, dentro de um ônibus. Ele não disse. É importante saber. Não disse. Mas o que mais me chama a atenção, a polícia tava lá, fez a parte dela, agiu como deveria agir, o que mais me chama a atenção é o esgotamento das pessoas. Ah, numa loja. Foi numa loja. Numa loja do centro da cidade. Não, acontece. E acontece com certa frequência. Não é direto, direto. Acontece com certa frequência. Direto. Pela esperteza do punguista, né? Pela esperteza do ladrão. Ah, esses caras. Pela rapidez do ladrão. Nesses caras da ladra. Esses caras são treinados. São afiados, treinados. Você não percebe. Eu já tive minha carteira batida numa situação dessas de trombada, sabe? O sujeito trombou em mim, ele se fazia de bêbado, sabe? Sabe o cara quando eu tava zuzubem, zuzubem? Ele se fazendo de bêbado, ele trombou em mim. E no que ele trombou em mim, eu não percebi. Quando eu cheguei em casa, cadê minha carteira? É, eu já fui vítima de outros assaltos, mas, felizmente, esse tipo de assalto, não passei por ele e espero não passar. Eu, felizmente, fui furtado, né? Eu tive duas situações em que eu fui furtado. Aliás, uma vez furtado, outra vez roubado dentro do metrô, você acredita? Dentro do metrô de São Paulo, metrô lotado, três caras, três trombadões, me deram uma trombada dentro do metrô. Eu tava chegando em São Paulo, segunda-feira de manhã, chegando em São Paulo pra trabalhar em São Paulo, naquela época eu trabalhava lá. Chegando em São Paulo com uma mala na mão, outra mala na outra, uma mala em cada mão, com as duas mãos ocupadas, dentro de um metrô lotado. Três trombadores deram um feche em cima de mim dentro do metrô e me levaram a carteira. Ali foi roubo, né? Porque apesar de não ter nenhuma arma, não mostraram nenhuma arma pra mim, os caras me deram uma prensa dentro do metrô. E ninguém reage, né? Metrô lotado, cara, e ninguém reage, ninguém se mexe porque... Você vai saber se o cara tá armado? É. É o medo do cidadão de bem que sai do banheiro pra trabalhar, que acorda muito cedo, que usa o transporte público. Nesse caso, felizmente, a esperteza dela, da ladra, serviu pra que ela subtraísse carteiras e não consta do boletim outros objetos além de carteiras e vai o documento, vão os cartões, vai o dinheiro. Mas o fato dela ser um pouco mais obesa, talvez na hora de fugir, não é? Porque a moça que aparece é uma moça bem mais magra, é uma moça possivelmente bem mais ágil, ajudou, e aí os populares fizeram... Olha aí, aquela moça que chega atrás de blusa vinho, não é? E ajuda a segurar essa mulher que agora, imagino, o Deva está presa, não é? Foi presa. Eu espero, né? Todos nós esperamos que esteja presa pelo que fez. E parte do prejuízo que ela causou deve ter sido recuperado. Mas as manifestações das pessoas, Ivan, nós encontramos o vídeo da ação da polícia daquela senhora? Coloca o vídeo da senhora com áudio pra gente comparar depois as manifestações dos populares, das pessoas em volta. solta a velha, rapaz. Atira, policial. A reação das pessoas lá no Rio de Janeiro. Agora coloca a reação das pessoas aqui em Nimeira. Tá grávida do rosto, vai trabalhar. solta. Tô trabalhando, vai trabalhar. Vai trabalhar. Sem vergonha. Não, não, não. Não, não. Não, não. Roubou dessa senhora, loira. Não peguei nada, não. Não, não. Pegou a carteira da senhora. A carteira, tudo. A carteira é tudo. A carteira não perdeu, não. Não, não. Não foi que você é mulher, se você fosse homem, eu ia deitar. Segura ela. Segura ela. Segura ela, aqui, ó. A carteira da senhora é no chão, que vem aí, foi seguido ela. A policial, roubou a senhora aí, ó. A senhora senta no chão. 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 Legenda no chão. Legenda no chão. жbrou, pegada no chão. Leitenda no chão. icthi, jogando na frente. Da boot Mmarie. Tem vergonha de chão. Acabala no chão. Você tá grAN standard. á grana a の... Está grávida no okay. No chão. Vaiexplosion. Não joga lá. Solta. A gente acredita no chão. Tem hurry. Vaileep. Roubou dessa senhora loira Pegou a carteira da senhora É a voz do povo, Ivan É a voz do esgotamento Da paciência das pessoas É um sentimento generalizado Das pessoas que pedem por mudanças Você entende perfeitamente Quem passa, eu já passei por isso Já relatei dois casos aqui Que me levaram a carteira Quando você passa por uma situação dessa A primeira sensação sua Eu já passei por isso E já tive também um objeto furtado da minha casa A primeira sensação sua é de impotência Você 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 se sente A primeira sensação é quando você é assaltado É de medo Ah sim Quase pavor Medo de perder a própria vida Não tem dúvida Mas Depois que você tem um objeto seu levado Algum bem seu levado dessa forma Ou de outra forma Seja por meio de um furto A primeira sensação é de impotência Você Sente que o fato aconteceu E você nada pode fazer Nada pode Nada pode fazer A segunda sensação é de raiva De ódio Se você pega O cara A sua A sua segunda sensação é de Ah se eu pegar esse cara Eu mato esse filho da mãe Eu mato Eu mato esse filho da mãe Eu estripo Esse né É a segunda sensação Por isso que Essa reação que você vê Do povo né Essa reação É a reação natural De quem já passou por uma Uma situação dessa A gente tem que entender Porque é difícil ganhar Ivan Ganhar ainda que pouco É difícil É mas o correto é isso Custa sacrifício Custa muito trabalho O correto é isso Você vê que o povo Não perdeu a cabeça Ninguém agrediu a ladra Foi detida E foi entregue Para a polícia O correto de se fazer É isso A sensação O sentimento nosso Na hora A vontade é de você Fazer justiça Com as próprias mãos É mas se ela tivesse sido Estapiada Eu não Não protestaria Não dá Se ela tivesse levado Se ela tivesse levado Uns petelecos ali Eu entenderia A manifestação Dos petelecos Tudo bem Caio E eu iria em defesa Das pessoas Eu não incentivo Do cidadão de bem Eu não incentivo Eu não incentivo A fazer isso Porque nesse caso aí Inclusive tem um Tem um homem Que está ali E diz Olha Se você fosse homem E enfiar a mão na sua cara É Volta esse momento Em que o rapaz diz Se você fosse homem É É o que ele está falando Lá agora Se você fosse homem Eu ia deitar você Na porrada Segura ela Segura ela O sentimento é esse mesmo O sentimento é esse Agora A gente precisa tomar cuidado Com isso Porque Aí no caso Ela foi reconhecida Detida Reconhecida E Por todos E as provas Estavam todas ali presentes As carteiras Os documentos As pessoas O dinheiro Ao xingá-la Eventualmente Ao agredi-la E ela não tomou cuidado Nenhum Ao subtrair Dinheiro Honesto De gente honesta Ela não foi cuidadosa Mas as pessoas Que a detêm Têm que ser cuidadosas A gente tem que tomar cuidado Para não incentivar O justiçamento Você acabou de usar Essa expressão aqui Ninguém está incentivando O justiçamento É perfeitamente compreensível O justiçamento Nesse caso É perfeitamente compreensível Não, mas não se justifica Há inúmeros casos Recentemente Nós tivemos um caso bárbaro Ocorrido lá no Guarujá Um caso Que chocou o país inteiro De um maluco Que escreveu uma bobagem No Facebook De uma loira Que estava sequestrando crianças Aí uma loira Passa lá Numa rua do Guarujá E alguém grita É a loira Olha lá É ela A que estava sequestrando crianças E a mulher foi linchada No meio da rua Foi morta Linchada pela população No meio da rua E não era mulher Coisa nenhuma A coisa O sequestro de crianças Nem tinha acontecido no Guarujá Tinha acontecido no Rio de Janeiro O maluco Infelizmente o senhor se baseia Num exemplo Infelizmente não Infelizmente o senhor se baseia Num exemplo Eu estou trazendo aqui Um exemplo De uma mulher que foi confundida É Precisa tomar cuidado O senhor se baseia num exemplo só Precisa tomar cuidado Num exemplo apenas Essa aí que foi pega Volta a imagem Volta a imagem Essa aí que foi pega Essa aí que foi pega Essa foi pega em flagrante Não foi confundida não senhor Claro que não O senhor vai buscar um exemplo De um erro cometido Para justificar Que criminoso Seja tratado Como cidadão de bem Não se trata disso Caio Bortolã Se trata de dar um alerta Às pessoas Você vê que todo mundo ali Teve um comportamento Xingaram a mulher Falaram um monte O cara deu uma gravata nela E entregaram para a polícia É assim que tem que Este é o exemplo Que a gente tem que dar É assim que tem que fazer Pegaram a mulher Deram uma gravata Detiveram a mulher E entregaram para a polícia Não tem que fazer Justiçamento Pelo amor de Deus Porque para Depois de feito Não tem mais volta É esse A única coisa que eu acho É esse o cuidado Que a gente tem que ter O criminoso deve ser tratado Como tal Do jeito como foi Do jeito como foi Está detido Aqui Seguraram a mulher Então aí senhor polícia Toma conta da mulher Aí a polícia toma conta A polícia vai fazer O que ela tem que fazer Vai cumprir com o papel dela E se tudo correr bem Ela vai pagar Pelos furtos Que ela cometeu Vai ficar na cadeia Vai para o presídio de Leme Que é o presídio feminino Daqui do lugar Eu só tenho medo Dessa coisa De repente Essa coisa de gringolar Ninguém está defendendo Porque o sentimento O sentimento Eu acabei de falar Acabei de falar O sentimento Se comportem assim O sentimento Que as pessoas Digam Que essa ladra Vai trabalhar Vagabunda O sentimento é esse Eu estou aqui Eu estou suando Eu estou trabalhando Vai trabalhar Vagabunda O sentimento é esse É compreensível É compreensível Não dá para condenar o povo A gente não deve incentivar Tem A reação de Esgotamento Saco cheio O saco explodiu Não dá para condenar o povo A vontade é de atacar De encher de porrada A vontade é de cobrir de pau No meio da rua A vontade é esse O sentimento que o cidadão O sentimento que o cidadão tem Depois que ele é furtado Ela não foi espancada Ela foi apenas imobilizada Mas eu estou dizendo Que é isso que é o correto fazer Cato Com perdão Para os italianos Com perdão da expansão E eu estou dizendo Que antes de defender O justiçamento Eu tenho a compreensão Da reação das pessoas E se essa ladra Tivesse levado Um pé do ouvido Eu compreenderia Eu compreenderia Eu mais do que ninguém Porque é a manifestação Da raiva das pessoas Com esse estado de coisas Sim A senhora declara Que não pode Entrar no ônibus Porque leva tranco No ônibus Porque é comum Levar tranco Eu nem quero aprofundar Muito a discussão E falar De assédio sexual No transporte público No transporte coletivo Porque não me parece o caso Mas as pessoas vão Feitos sardinhas Dentro da lata Dentro do ônibus Que vai balançando Elas vão apertadas E onde tem metrô E onde tem trem É igual Pior Então elas se acostumam Para quem quiser se ouvir A uma rotina A uma rotina A uma rotina De coisas desagradáveis Elas colocam Elas colocam aquilo Por isso que eu estou falando Como condição Como algo que se repete Como algo que se repete Costumeiramente Então é quase Uma condição Do dia a dia Por isso que eu estou falando Para a gente tomar cuidado Porque o povo Só leva porrada O povo leva porrada No transporte coletivo O povo leva porrada Na previdência social O povo leva porrada No sistema financeiro O povo leva porrada No serviço público Na saúde Na escola O povo só leva Aí vem o vagabundo E bate a carteira do povo Na hora que o cara Recebeu o décimo terceiro Qual é a vontade E a vontade é de você Macetar o primeiro Que aparecer na frente É só para isso Que eu estou falando O que fizeram aí Foi o correto Agiram da maneira Corretíssima Deram um guenta Na mulher Na vagabunda Lá na ladra E está aqui Seu polícia Entregaram para a polícia Olha aí O Everaldo Santos Está dizendo que o Ivan Tem sangue de barata Tá bom Eu acho que A participação do Everaldo O Everaldo Pensa o que ele quiser A participação do Everaldo Me ajuda inclusive O Everaldo Que pense o que quiser Porque esse termo Esse termo Eu não tinha me lembrado Everaldo Você tem razão O povo não tem Sangue de barata Isso O povo aguenta Não, vamos incentivar O povo a linchar Aguenta Não, ninguém está incentivando O povo a linchar A linchar Vamos pegar na rua e linchar Ninguém está incentivando Ninguém a linchar É isso que você e o Everaldo Estão fazendo Foi o povo que deteve Foi o povo que deteve Essa ladra Vamos incentivar a linchar Fazer linchamento Essa ladra Vamos pendurar no poste Essa ladra Vamos pendurar no poste E só ontem E só ontem Vamos pendurar no poste Ontem Ela conseguiu levantar Treze mil reais Treze mil reais Que ela tomou de gente honesta Mas isso faz tempo Gente que exatamente Como o senhor disse Essa é outra questão Gente que exatamente Como o senhor disse Essa é outra porrada Recebeu o décimo terceiro Ninguém Ninguém sabe Se aquela senhora Que perdeu o dinheiro Perdeu a carteira Se ela foi pagar Uma dívida Se ela foi pagar Uma conta Se ela foi pagar A conta de um familiar Ninguém nem está imaginando Que ela tenha ido Comprar presente O que por sinal Não é crime Ela pode comprar presente Para os seus familiares Ou para ela mesma Mas pode ser que aquele dinheiro Que essa vagabunda Que essa ordinária Tomou Dessa senhora Fosse para remédio O que a gente tem que tratar aqui Não é incentivar as pessoas A pendurar os outros no poste Não O que a gente tem que tratar É o seguinte Essa moça aí foi pega Essa mulher aí foi pega O que a gente tem que incentivar É as pessoas pegarem o bandido E levarem o bandido Para casa Para criar É isso que o senhor está sugerindo Leva o bandido para casa Dá comida para ele Dá banho nele Dá roupa para ele É isso que o senhor está sugerindo Que a sociedade responda Passivamente Ao crescimento da criminalidade É isso que o senhor está sugerindo Essa mulher foi pega por acaso Porque esse povo aí É esperto pra caramba Nós estamos lidando com malandros Com marginais muito espertos Treinados Essa mulher foi pega por acaso Você pensa que só tinha Essa mulher ontem Batendo carteira na cidade de Limeira Não Tinha mais E você pensa que foi só ontem É só na época do 13º Não É o ano inteiro Quantos e quantos relatos De casos assim Nós já trouxemos a público Aqui na cidade de Limeira E o que é que fazem Para impedir Essa coisa de continuar Nada É aí que eu falo O povo vive levando porrada O que é que fazem Para prender essa quadrilha Para pegar esse povo Esse bando de ladrão Que age aqui na cidade O ano inteiro Desde o começo Da minha fala Eu tenho dito Que nós não estamos A gente não tem que justiçar Defendendo A gente tem que pedir Para o poder público Tomar providência Desde o começo Da minha fala Eu estou dizendo Que nós não defendemos O justiçamento Desde o começo Da minha fala Eu estou dizendo Que nós não defendemos O linchamento O que nós entendemos Ou o que eu entendo O senhor parece que não entende O que eu compreendo É que o povo Exploda Raivoso Como tem explodido Mostra de novo A imagem da senhora Feita refém De compreender Compreender A incentivar É outra história Põe o áudio As pessoas ficam angustiadas Pedindo para o ladrão Para o sequestrador No caso Soltar a senhora E comemoram o sucesso Da polícia Comemoram o sucesso Da polícia Na hora da cabeça quente As pessoas As pessoas fazem E falam Falam E fazem Qualquer tipo de coisa Você vê que nesse caso Aí Nesse caso Aí tem um sujeito Olha lá Escuta só Tem um cara que vai falar Dá um tiro nas costas dele Um pouco antes Um pouco antes Quando o cara Ali ó Tem que atirar nas costas dele Tem que atirar nas costas dele Não pode O policial O policial é treinado Para isso O policial estava fazendo O que era correto O policial esperou O momento certo De agir Porque Como eu falei ontem O policial é treinado Para preservar a vida Ele não Atirar de qualquer jeito Para matar a senhora Para matar a velha Como disse o outro lá Não É uma senhora de 83 anos Não Nessa hora Você tem que ter frieza Você tem que Você tem que saber O que você está fazendo Não pode ir no embalo De um ou outro Que se entusiasma Que se empolga E mata Mata Tira nas costas Como? O cara está com o revólver Na cabeça da mulher As minhas observações Ivan Minha gente São no sentido de Entender A explosão Raivosa Das pessoas Eu também já tive Já passei por isso E dizer o seguinte Eu sei o que é A vontade A vontade de pegar o cara E esganar A vontade de pegar o cara E arrebentar Mas você não pode fazer isso A que ponto Chegamos Olha a revolta Aquela moça A moça bonita A moça que Na reportagem da Ana Paula Rosa Diz que deu Um pontapé na ladra Sim Olha a revolta Sim De jovens Pessoas mais jovens Pessoas um pouco mais velhas De senhores Sim De senhoras Estão revoltados Por quê? Porque é duro Vencer na vida Trabalhando A moça Deu um pontapé nela Para detê-la Para detê-la Ela estava fugindo Não foi espancamento Não foi linchamento E depois de detida Ninguém a espancou Ninguém a linchou Agora essa moça Foi entregue para a polícia Essa moça não pode responder Por isso Ivan É isso que tem que fazer Essa moça não pode Porque daqui a pouco Vem os direitos humanos E vão dizer Olha A moça confessou Para a reportagem Que deu um pontapé na ladra Não é nada disso Então vamos responsabilizar Não senhor Vamos processá-la Não senhor Não tem nada disso Ela fez no legítimo direito dela Foi uma vítima Assaltada Ou a mãe dela Não sei Parece que a mãe dela Que foi assaltada E ela deu um pontapé na mulher Para detê-la Porque ela estava fugindo E o cara deu uma gravata nela Porque ela estava fugindo Se não der a gravata nela Ela fugiu Mas o cara deu a gravata Não deu um tapa Não deu nada Entregou para a polícia O soldado vai chegar Ele vai entregar a mulher Para a polícia É esse o jeito de agir Não é para linchar Pelo amor de Deus Agora a que ponto chegamos A que ponto chegamos A vida do trabalhador Está aí seu polícia A vida do cidadão de bem É essa Sair de casa Infelizmente Esse que é o problema É isso que a gente Devia estar tratando aqui A insegurança Sem saber se vai voltar Né E sem saber se vai voltar Sem ter perdido Para a criminalidade Algum bem Caio Bortolã Semana passada Ou retrasada Divulgaram Os índices De furtos Aqui na cidade De Limeira Números Da Secretaria De Segurança Pública Do Estado De São Paulo O número De furtos Na cidade Aumentou Lá não sei Quantos por cento Aí foram ouvir O secretário De Segurança Pública O Cabo Chiquinho O Cabo Chiquinho Olha aqui Números Da Secretaria De Segurança Aumentou O número De furtos Para caramba Na cidade Pois é Então nós temos Um problema Na cidade Tem muito morador De rua Morador De situação De rua Na cidade Por isso Que aumentou Então nós temos Um problema Que não é só A gente tem que ter A visão mais larga A visão mais ampla Nós temos um problema Que não é só De Segurança Pública Nós temos um problema Na Segurança Pública Tem ladrão Pra caramba Nessa cidade Roubando de tudo A qualquer momento A todo instante Nós temos um problema De Segurança Pública E nós temos Um problema social Muito grave Nessa cidade E o que é Que está sendo feito A pergunta que eu quero fazer É deixar no ar Agora aproveitando Essa oportunidade É essa O que é Que está sendo feito Senhores Senhor Prefeito Senhores Vereadores O que é Que está sendo feito Para melhorar A qualidade de vida Do cidadão limerense Ele não está Nesse sufoco O cara não pode Ir numa loja Pagar uma conta Que é assaltado Pô Ah mas Porque tem Porque tem muito Morador de rua Na Então o que está sendo Feito do ponto de vista Social Porque esse negócio Já falei aqui Várias vezes Nos nossos programas Aqui Esse negócio De pegar o cara Completamente embriagado Na praça Levar lá no centro pop Dar um banho nele Dar um prato de comida Pra ele E botar ele na rua De novo Pra ele Voltar a encher a cara De cachaça Outra vez Não está resolvendo O problema O que é que está Sendo feito Para resolver o problema Social da nossa cidade O que é que está sendo feito Para resolver o problema Da segurança Na nossa cidade É disso que nós temos Que tratar aqui Porque Porque Que é Vai Ah o povo O povo vai linchar na rua Pô Então nós vamos viver Virar uma Uma sociedade De bárbaros Vamos regredir Vamos regredir No tempo e na história Não se trata disso Se trata de compreender Ah não Do que que se trata Se trata de compreender As reações das pessoas Se trata de compreender Se trata de exigir providência Das autoridades É disso que se trata As pessoas com medo E exigir providências As pessoas angustiadas Podem reagir Da maneira que reagiram E não houve Nenhum tipo de violência Mas houve xingamentos Porque é isso que está Talado na garganta do povo É isso que eu estou falando É disso que eu estou falando Eu sei Eu sei Eu entendo Eu sou capaz de entender Eu já tive esse sentimento Esse mesmo sentimento Já passou por mim Ó Para encerrar esse assunto Parabéns Eu não conheço As pessoas que Detiveram essa ladra Essa marginal Eu não as conheço Não sei quem são Mas parabéns Pelo que fizeram E parabéns A polícia naturalmente Que chegou logo depois E terminou A ação Muito bem Olha aqui A casa das torneiras A casa das torneiras Tem soluções Para o seu lar A casa das torneiras Tem caixas d'água A casa das torneiras Tem chuveiros De todas as marcas E modelos Tem aquecedores Tem bacias Com caixas acopladas Casa das torneiras Tem tanquinhos Cioreta Tem filtros E purificadores Casa das torneiras Tem reparos E resistências Tem assento sanitário Casa das torneiras Tem de tudo Gente E a casa das torneiras Para facilitar Ainda mais As suas compras Tem crediário próprio Olha que facilidade Casa das torneiras Tem uma promoção Imperdível Para você É imperdível Por quê? Porque na casa das torneiras Toda linha De pias e gabinetes Louças e metais Para cozinha Ou banheiro Está com 20% De desconto No crediário próprio Ou no cartão Tem até 10 vezes Para pagar A casa das torneiras Tem o melhor Atendimento de Limeira Passe por lá Para conferir Na rua Santa Josefa 336 Paralela com a Avenida Piracicaba E paralela com a Avenida Piracicaba Ou então se ligue Ligue no 34410104 Ou mande um WhatsApp Para o 981719696 981719696 É o WhatsApp Lá da Casa das Torneiras Situação da insegurança No país Está terrível Alguém já falou Lá atrás Faz tempo Isso De agora Se fosse de agora Faz muito tempo Alguém já falou Que o Estado faliu No que diz respeito A nos dar A segurança pública A oferecer segurança pública Que é uma responsabilidade Do Estado O Estado faliu A segurança pública Está falida No Brasil Aconteceu agora pela manhã Ou nessa madrugada Um assalto a banco No interior do Ceará Numa cidadezinha pequena Lá chamada Milagres No interior do Ceará Uma quadrilha Foi assaltar um banco lá Sabe o que aconteceu? Morreram 13 pessoas 13 pessoas Destas 13 pessoas mortas Num tiroteio Entre os bandidos E a polícia Duas crianças E cinco pessoas De uma mesma família Olha que tragédia Que aconteceu No interior do Ceará Numa quadrilha Atacando um banco E num tiroteio Com a polícia Morrer todo esse monte De gente Que não tinha nada A ver com a história Então realmente Nós estamos vivendo Um quadro De calamidade pública É aí que a gente Tem que aproveitar Um episódio como esse aí E perguntar Para as nossas autoridades Porque vai perguntar Para o secretário Da segurança Ele fala assim Ah, mas tem muito morador De rua na cidade Ah, tá bom Então tá bom Então se tem muito morador De rua na cidade Então pode aumentar A quantidade de furtos E roubos Aqui na cidade É isso que eu entendo Bom, o meu ponto é Quem é que vai cuidar Do povo? Pois é Quem é que vai cuidar Das angústias Do povo que acha normal Tomar trombada Quando vai entrar no coletivo Quem é que vai proteger O povo é só isso Que acha normal Tomar trombada No coletivo O político O político tem que cuidar Do povo pobre, não é? Porque o povo rico Se vira sem político E sem a política O rico se vira sem O rico tem que cuidar De todo mundo O rico se vira Sem o político Mas o rico não pode Fazer a segurança própria Dele Da família dele Ele precisa da segurança Pública do Estado Quem é que vai cuidar Do povo Daquele que acorda cedo O rico O rico precisa de segurança Pública como todos Que vai trabalhar E vai trabalhar com medo E volta com medo Aqui ou em qualquer lugar Do Brasil Quem é que vai cuidar Do povo? É só esse o meu ponto Eu também quero saber disso Porque dizer que Ah Tem muito Tem muito assalto aqui Porque tem muito morador De rua Bom, então tá bom Então tá justificado Pois é Alguém tem que cuidar Tá justificado Outro alguém tem que cuidar Dos moradores de rua Não é isso? Porque o cidadão de bem Tem de ter o direito De andar Na cidade Em qualquer rua Em qualquer bairro Em qualquer hora Sem ser oportunado 13 mil reais Essa ladra Amealhou Só ontem à tarde Perdão, errei No português aqui Sem ser Importunado É? O que você tinha falado? Oportunado Meio dia em 40 Você tá doidão Caio Gorto É, a gente fala Tá doidão Durante uma hora aqui Sem ler uma linha Não é? Então E outra Não sou máquina, caramba Eu erro Lógico que eu erro Não sou computador Até computador trava Eu não vou errar Erro Erro Perdão pelo erro Perdão pelo erro Que bom seria, né? Se a gente pudesse Resetar a máquina Como os computadores, né? Que bom seria Se a gente pudesse Formatar HD, né? Mas A própria HD HD pessoal Seria bom Seria bom Uma oferta Pra você fazer Um grande negócio E em todos os setores Da loja, viu? No de imóveis No de eletro Domésticos Eletroeletrônicos Informática Celulares Utilidades domésticas Magazine Luiza do Centro Tem sempre uma promoção Tem sempre uma oferta Pra você fazer Um grande negócio A vista Ou a prazo E se você quer Comprar a prazo E não tem o cartão Luiza Não esquente a cabeça Passe pelo Magazine Luiza Do Centro E o pessoal vai fazer Um cartão Luiza na hora Pra você sair comprando Na mesma hora Com até 24 meses Pra pagar E as melhores taxas Do mercado Magazine Luiza No centro de Limeira No centro de Limeira Caiu Bortolau Atrás da Catedral É Tá vendo? De Limeira Ivan Tem polêmica Tem polêmica Tem nova polêmica Tem mais uma polêmica Envolvendo sabe quem? Quem? Sabe quem? 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 Raimundo Nonato Não Envolvendo Eduardo Costa Justo ele Que vem pra Limeira No dia 21 de dezembro Já se envolveu em polêmicas Na eleição Apoiou declaradamente O Bolsonaro Ele vem cantar Numa cidade bolsonarista 85% Do Limeirense Votou No Bolsonaro Eduardo Costa Apoiou Declaradamente O Bolsonaro O Eduardo Costa Se envolveu Numa confusão Com aquela apresentadora Linda Da TV Globo A Fernanda Lima Né? Ou a Fernanda Linda E essa semana Depois da morte Daquele cachorro Cachorro que foi morto Que foi Provavelmente morto A golpes de Barra de aço Uma barra de ferro O cachorro O cachorro Pelo que fez Ele pagará Ele pagará pelo que fez Uma violência Descabida Desproporcional Contra um animal Mas o Eduardo Costa Se manifestou Sobre a morte A pauladas De uma senhora Essa semana Que tomou toda a rede social Que tomou toda a rede social Envolvendo um cachorro Um animal E o Eduardo Costa Se manifestou Tem um vídeo dele aí? Vamos acompanhar o vídeo Do cantor Eduardo Costa Que vem à Limeira No próximo dia 21 de dezembro Sobre esse episódio E vamos acompanhar O que ele disse O negócio de ficar pregando bem Que uma pessoa fica Ah, porque todo Mentira O povo está preocupado Todo mundo querendo aparecer Em cima do cachorro Entendeu? O próprio coitado do cachorro Morreu E agora aparece um tanto de gente Querendo aparecer Em cima do pobre Do cachorrinho Entendeu? E eu só vim aqui Falar sobre isso Que eu nem ia falar Porque há pouco tempo Há poucos dias Foi morta uma senhorinha De 106 anos Acho que no estado do Maranhão E ela tomou Uma 50 paulada Uma senhora indefesa Com 106 anos E ninguém postou Um A sobre essa senhora Na internet Sabe? E agora Todo mundo vem postar Sobre o cachorro E isso não existe Não, gente Por exemplo A vida de ambos São São Tem que ser protegida Tanto do cachorro Quanto da senhora Agora a gente começa A preocupar A partir do momento É que as pessoas Preocupam Muito mais com o cachorro Do que com o ser humano Aí a gente começa A ficar até preocupado Né? Né? Se bem que hoje Os animais estão muito melhores Mesmo do que o ser humano Isso é fato Né? Mas é foda A gente fica A gente fica pensando Eu que sou um cara Que gosta de animal Né? É... Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês aqui Como é que eu Eu tenho mais ou menos Uns dez cachorros Né? Vou ver se Se eu consigo mostrar pra vocês aqui Ver se os cachorros estão aqui embaixo Cadê os cachorros? O Leonel E aí, beleza? Chama eles aí Mostra pra vocês aqui Pode chamar todas Esse aqui é o Leonel Nosso adestrador Vou mostrar pra vocês aqui Então Eu fico muito contrariado Quando eu vejo Que as pessoas estão Muito mais preocupadas Com a vida de animal Do que com a vida do ser humano Entendeu? E as duas são importantes Ó Ó Essas três aqui Essas três aqui São aqui de casa Eu sou apaixonado pelos meus cachorros Eu não tenho só esse Eu só tenho mais de dez cachorros Tem lá na fazenda Eu já peguei cachorro na rua Eu pego cachorro na rua Eu já levei pra fazenda Pro meio dos metros Entendeu? Aqui essa branca É a Clara Essa aqui é a Essa aqui é a A Diana Que era ali a Bela Senta as três Senta Senta Clara Senta 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 Clara Senta Clara Senta Senta Aí Isso Estão vendo aqui em casa Nós tratamos animais com muito amor Leonel já 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 faz o Cuida desses cachorros Há muitos anos É um dos melhores adestradores que tem aqui Em Belo Horizonte E E aí eu fico vendo um monte de gente Em rede social Querendo aparecer em cima da imagem de um cachorrinho Que foi assassinado Lá no Maranhão Lá no Em São Paulo No No Carrefour Né E eu fico puto com isso Porque Vou falar uma coisa pra vocês A vida de todo mundo Precisa ser preservada Não é do Do cachorro Do cavalo Do boi É de todo mundo Entendeu? Agora Tá tendo uma inversão de valores Muito grande aí Né Tá tendo a inversão de valores aí É Nós temos que amar o O próximo Como a gente ama a Deus Né A gente tem que amar o próximo Porque a gente ama Como a gente ama o ser humano O ser humano tem que ser amado E ninguém fala nada sobre As pessoas que são assassinadas aí As pessoas ficam preocupadas com o cachorro Um monte de gente quer aparecer Criticando Falando merda Né E E é isso Eu vim aqui só pra dizer isso pra vocês Que Dá uma certa revolta Mas eu não vou ficar falando muito Porque sempre que eu falo alguma coisa Vira uma Umas polêmicas Idiotas Sabe E aí Põe a foto da senhora Por favor Essa senhora Ivan Ela foi morta Mais uma vítima da violência no Brasil Aos 106 anos A pauladas Ela foi morta Pelo sobrinho neto Uma doce Uma doce senhorinha E totalmente indefesa Muito simpática Aos 106 anos Tem razão Eduardo Costa Ou tem razão Quem está batendo Na essência Deixa a foto na tela Por favor Na essência ele tem razão Ou tem razão Quem está batendo nele Porque está apanhando A torto e a direito Da internet Principalmente Das pessoas que gostam mais São mais Afeiçoadas Animais Das sociedades protetoras Dos animais São imagens terríveis Também Foi esse cachorro Esse cachorro Que foi morto Cruelmente Não há nada Que justifique A violência cometida Por um homem Contra esse animal Teve as patas quebradas E que depois Apanhou até morrer Nada Absolutamente Nada Justifica a morte Desse animal Por outro lado Essa senhora Foi morta Em circunstâncias Muito parecidas E o que o Eduardo Costa Disse É que nós temos De lamentar Talvez tivéssemos De lamentar Com a mesma intensidade A morte Dessa senhora Que nós lamentamos A morte do animal E parece Que as pessoas Deram mais atenção Para o crime Envolvendo O cachorro Do que O crime Envolvendo Essa senhora Óbvio que Na essência Na essência O Eduardo Costa Está certo Na essência Ele erra No contextualizar Os fatos Uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa Aliás Antes de qualquer coisa Está morando mal Eduardo Costa Ah É um cantor Pergunta para mim Fora do ar Qual é o cachê Do Eduardo Costa Quanto é que eu vou pagar De cachê Para ele Para ele se apresentar Eu fiquei com uma peninha Dele agora Rapaz Nossa Eu fiquei aqui Uma garagem vazia Você viu A garagem só tinha um carro Só Aquela garagem Aquela garagem imensa Carros velhos Um carro só Olha Num estado De comiseração Puro Penúria Nossa Rapaz Como está morando mal Eduardo Costa É que ele trabalha muito É um cantor muito querido E ganha cachês Muito altos Inclusive Eu vou pagar para ele No show Para fazer essa observação Aqui Nesse mês Aliás Daqui a duas semanas Ele fará aqui em Nimeira No Grande São João Garanta o seu ingresso Antecipado com desconto E com isso me ajude A pagar o cachê Do Eduardo Costa Então Mas na essência Ele está certo Agora É preciso contextualizar a coisa O cachorro Foi morto Praticamente Diante das câmeras Havia câmeras E isso Evidentemente Que altera o humor As imagens Você acha que se não houvesse Imagens dessa senhora Toda ensanguentada Arrebentada Apauladas Você acha que o Brasil Não iria cair em comoção Iria É preciso Nós estamos vivendo Numa sociedade audiovisual É isso que ele não contextualizou Nós estamos vivendo Numa sociedade audiovisual Nas redes sociais A transmissão da informação É muito rápida Quase instantânea E ele E o reflexo de tudo Para ele Foi o reflexo Das redes sociais Então na essência Ele está certo Na essência Ele está correto Mas ele precisa Contextualizar os fatos Ele não contextualizou Ele pegou os dois E fez uma Mediu com a mesma régua Olha Eu sei que eu vou ser Mal interpretado Mas eu concordo Plenamente com o que disse O Eduardo Porque eu penso Igual a ele Eu acho que nós temos De tratar bem Dos animais Dos nossos animais E daqueles que Eventualmente estão aí Pelas ruas Mas eu acho Que a prioridade absoluta Sempre em qualquer situação É o ser humano Eu me entristeço muito E me entristeci demais Com as imagens do cachorro Lá no Carrefour de Osasco Mas as imagens Dessa senhora Me tocam mais A mim Me tocam mais Quando eu vejo Essa senhora É uma foto Dela viva Naturalmente Pois é Com as marcas De expressão As marcas Do tempo No rosto Cabelo branco Aliás Hoje é aniversário Da minha mãe Um beijo Para minha mãe Completando mais Um aniversário Hoje Dona Nadir Parabéns Felicidades Que eu publiquei Nas redes sociais A minha melhor referência O meu esteio Minha Dos meus irmãos Da minha família Essa mulher Tão forte Tão amada Que é minha mãe Que faz aniversário Hoje Um beijo para ela Então Volta para a imagem Dessa senhora De 106 anos Quando eu olho Para essa imagem Eu fico mais comovido Ainda que fique comovido Também com a imagem Do cachorro Mas essa imagem Do cachorro É de cortar o coração Na verdade A imagem do cachorro Vive depois As marcas de sangue Pela agressão E pela morte Mas quando eu vejo A imagem Dessa senhorinha Meu coração Dói um pouco mais Dói um pouco mais Então eu entendo O que se passou Com o Eduardo Costa Na cabeça dele Eu concordo com ele Nós temos de cuidar Bem dos nossos animais Mas nós temos De ter um olhar Ivan O programa inteiro Hoje Foi falando disso Do trabalhador Da gente esforçada Do pessoal Que acha normal Tomar trombada No ônibus Levar empurrão Para trás Esse é o povo brasileiro Das pessoas Que Sofrem Enlatadas Nos ônibus Nos trens Nos metrôs De quem sai de casa Sem a certeza Que vai voltar De quem sai de casa Sem a certeza De que vai voltar Com tudo que levou Principalmente a mulher Que carrega bolsa Carteira Celular Nós temos De olhar Claro que nós temos De olhar Para os animais Mas nós temos De olhar Para os seres humanos Também E eu espero Que o novo Presidente da República Jair Bolsonaro Faça isso E eu espero Que com 2019 Venha também Uma nova Consciência política E por que política? Porque são eles Que cuidam Dos nossos destinos É a partir deles Que a nossa vida Caminha Então eu espero Que o olhar Seja nesse aspecto Nesse aspecto Afim de De garantir A nossa sociedade Uma vida mais justa Mais igual Mais confortável E mais tranquila Olha a Elétrica Maio Gente A Elétrica Maio Tem tudo Mas tudo mesmo Em material elétrico Residencial E industrial Viu? É na Elétrica Maio Que você encontra As melhores marcas Do mercado WEG Tramontina Coel Lorenzetti Intelbras Canaflex Pial Ourolux E tantas outras Preste atenção Nas ofertas Da Elétrica Maio Para pagamento à vista Neste mês de dezembro Que nós estamos vivendo Lâmpada LED De 9 watts Com um ano De garantia Por apenas E tão somente 8 reais E 90 centavinhos O Interfone Intelbras Por apenas E tão somente 155 reais E neste verão Só vai passar calor Sabe quem que vai passar calor Neste verão? Quem não passar Pela Elétrica Maio Ventilador Argi De parede 60 centímetros Bivolt Por apenas 169 reais Ventilador Deteto Marca Lorenzetti 127 watts Com 3 opções de cores Por 129 reais Peço um orçamento Para o Fernando O Fábio Ou para o Vinícius Lá na Elétrica Maio Na Avenida Cônigo Manuel Alves 601 Esquina com a Fabrícia Vampré Ali no Jardim São Paulo Viu? Ou então ligue lá No 34414453 34414453 Ou mande um zap Para a Elétrica Maio No 988611964 988611964 Elétrica Maio A sua odontologia Santa Josefa Que cuida de seus dentes Há anos Mudou de nome Viu? Estou lembrando aqui Porque agora é Pastorello Clínica Odontológica Com a mesma direção Mas totalmente repaginada A Pastorello Clínica Odontológica Está ainda melhor Para atender você Com toda a sua família E a sua empresa E a sua empresa Quer dizer A saúde de seus dentes Continua sob os cuidados De uma clínica limeirense E que tem mais de 30 anos De tradição E você sabe Com profissionais atualizados E os avanços científicos Ao seu dispor Enfim Uma odontologia De ponta Tudo para manter Seus dentes saudáveis E proporcionar a você Uma mastigação eficaz Seja para avaliação Da primeira dentição De seu bebê De 6 meses Ou para o check-up Odontológico semestral Ou ainda Para um implante dentário Deixe A Pastorello Clínica Odontológica Colocar um sorriso Contagiante Na sua boca Pastorello Uma clínica odontológica Completa Inclusive com laboratório próprio Viu? Pastorello Clínica Odontológica Na mesma rua Prefeito Marciliano 39 No Cidade Jardim Com estacionamento Para clientes Anote os telefones aí Dê uma ligadinha 3445 2703 3702 4849 Ou WhatsApp 98761870 É o WhatsApp Lá da Pastorello Clínica Odontológica 98761870 Viu? É Para você Pastorello Clínica Odontológica Meio dia 58 Está chegando a hora De fazer o sorteio Do kit churrasco Não sei Antes de informar Está na Página da Educadora Está no perfil Aliás Na página da Educadora No Facebook Vai estar também No Youtube Da Educadora No portal Educadora Ponto AM A notícia Lamentável Notícia da morte Do Vanderlei Rodrigues dos Santos De apenas 37 anos Ele morreu na noite De ontem Após bater a sua moto Contra um ônibus Da aviação Limeirense O sepultamento Está previsto Para amanhã Com Amanhã dia 8 Não há informações aqui Do velório Apenas do sepultamento Enfim Tem a matéria completa No Facebook Da Educadora Amanhã dia 8 Às 9 horas da manhã No cemitério E o parque Lamentavelmente Ele se envolveu Num acidente Nós também já narramos Acidentes assim Não é Ivan Da moto Colidindo Contra o ônibus E Do motociclista Perdendo a vida Nosso sentimento Da família Passou da hora De Limeira Começar a fazer Uma campanha Séria Efetiva Que tenha resultado De conscientização Do motociclista Né Porque motociclista Aqui em Limeira No outro dia Nós colocamos Uma imagem no ar Do semáforo Da CECAP E tinha um motociclista Ultrapassando o sinal vermelho Não é isso Então Passou da hora Passou da hora A gente não sabe O que aconteceu Com esse rapaz Com a perícia Que vai levantar Qual é o Eu estou aproveitando A oportunidade De mais uma morte Para que não fique Mais uma morte Em vão No trânsito De Limeira Para chamar atenção Novamente Das nossas autoridades Para isso Sabe Eu estou cansado De ver Essas campanhas De trânsito Que distribuem Papelzinho Na esquina Campanha de trânsito Que não leva a nada Distribuir papelzinho Só aumenta a sujeira Na cidade É E a família É devastada Com uma morte Como essa Mais uma morte Trágica Uma semana dura Inva Muitas ocorrências Inclusive Na nossa Região Ocorrências Policiais A família Naturalmente É devastada Depois de uma Ocorrência Como essa E A tragédia Deveria servir Por exemplo De exemplo De novo A gente vai Socorrer Do poder público O que as autoridades Fazem com relação A isso Nós não temos A matéria ainda Do Danilo Janini Para exibir Mas o Danilo Foi ao local A marcas de sangue Ainda no local E na matéria Ele explica exatamente O que houve Que sirva de exemplo Tem a matéria pronta aí? Então vamos veicular No fim desse colóquio De hoje O trabalho de reportagem Do Danilo Janini Aos amigos Que acompanham A educadora Também pela internet E pelas redes sociais Falamos aqui Do cruzamento Entre as ruas Ana de Gaspari E Jaime Camargo No Jardim Cavinato Onde na noite de ontem O trânsito fez Mais uma vítima fatal Em Limeira Desta vez Um rapaz De apenas 37 anos Wanderlei Rodrigues da Silva Que Vinha com a sua moto Aqui pelo cruzamento Acabou batendo Em um ônibus Da aviação limerense E não resistiu Aos ferimentos E acabou morrendo No local Os vizinhos aqui Ouvidos pela equipe Da educadora E que não quiseram Gravar entrevistas Eles afirmam Que o cruzamento É perigoso sim Tem muitos acidentes Aqui Desde acidentes Batidas leves Até casos mais graves A gente que Na noite de ontem Pouco mais de 10 horas Da noite Eles ouviram Um barulho Muito alto Quando saíram Para ver Viram já O rapaz caído O ônibus parado Ele já todo Sujo de sangue Com hemorragia Bombadas Os veículos Diminuam a velocidade E assim Os acidentes Também Possam ser reduzidos Eles esperam Que desta vez Com mais uma morte Mais uma vítima fatal O poder público Tome alguma providência A gente vê Que é constante Realmente aqui O tráfego De veículos Muito movimentado Aqui o cruzamento E agora Eles esperam Que algo seja feito Danilo Janine Para a Rádio Educadora Pois bem Matéria do Danilo Janine Ainda há marcas De sangue No local Pedaços Da moto A moto Deve ter sido Destruída Quando colidiu Com esse ônibus Da aviação limerense Mais uma vez Nós lamentamos A morte Desse jovem De 37 anos Nossos votos De pesar a família Conheço o local Já passei Várias vezes Por aí É um cruzamento Realmente perigoso O Danilo até foi Num momento lá Que o movimento Era pequeno Na manhã No final de Itália O movimento É muito grande São duas vias De mão dupla Que se cruzam Uma delas Vai sair ali Na Avenida Campinas Ali embaixo Perto daquela igreja Como é que chama Aquela igreja Meu Deus Tem uma igreja Ali que me fugiu O nome agora Ali embaixo Depois do viaduto Da linha férrea Essa rua Essa aí Que nós estamos vendo Também é Mão dupla Vai sair lá embaixo Perto da rotatória Do Rotatória Do Covabra Enfim É um local De muito movimento Muito Muito Principalmente de manhã E no final De tarde Desse jeito A Mathurbond No açougue do Marquinho No açougue do Marquinho Tem costela de Ripa Para você fazer Aquele churrasco Tradicional gaúcho A costela de Ripa No fogo de chão E tem espetinhos prontos, tem linguiças especiais para o seu churrasco, para o seu dia a dia. E para o lanche da noite, que a sua família vai adorar, o açougue do Marquinho tem um hambúrguer especial. Pode ser de costela, pode ser de picanha, o pessoal vai gostar de qualquer um dos dois, ou dos dois se preferir, viu? E no almoço de domingo, nada de mandar a patroa para o fogão. É lá no açougue do Marquinho que está o almoço completo de domingo para a sua família. Tem costela, tem frango, tem maminha assados, tem acompanhamento de nhoque, maionese, farofa caseira, viu? Você pode ir lá no açougue do Marquinho, no Nossa Senhora das Dores, na Avenida Antônio da Andréa, 700, 100 metros para baixo da Pai. Ou então, nem saia do conforto do seu lar. Pegue o celular e ligue no 34535262. 34535262. Faça a sua encomenda no açougue do Marquinho. Que vai presentear a Célia Baraldi com um kit churrasco para bem, Célia Baraldi. Célia Baraldi ganhou o kit churrasco dessa semana do açougue do Marquinho aqui no Colóquio, que é também da Casa das Torneiras, do Magazine Luiza, da Elétrica Maio, é do açougue do Marquinho e é também da ótica da Clínica... Pastorello? Pastorello, da Clínica Pastorello. Ô, gente, fim de semana tem churrasco na Casa da Célia Baraldi. Eu falei de ótica, nós não temos ainda uma ótica aqui conosco, né? Não temos ainda. São óticas de Limeira, atenção, departamento comercial. Anuncie no Colóquio. Tem churrasco na Casa da Célia. Esse fim de semana, gente. Se a vizinhança sentir um cheirinho gostoso daquela cara... Caio Bortolã, bom fim de semana, Bruno Céu. Até segunda. Bom fim de semana a todos. Até segunda-feira. Boa tarde, educador.